O Povo na TV, oferecimento Armazém Paraíba, o presentão do seu pai é no Armazém Paraíba. Reduzem até 80% as suas dívidas bancárias e de veículos. Infinity, em defesa do consumidor. Produtos Itatiunga, fortes e resistentes como você. Ótica Dois Rios, Avenida Pedro II, Centro. Sou Marinho, sempre inventando na tela do povo. Seja bem-vindo para o programa que está no coração do povo, crescendo a cada dia. Beijo para tu, com todo carinho e respeito, diga a você que boa tarde. Daqui a pouco, bom dia ainda, né? Finalzinho de dia, daqui a pouco, boa tarde. Beijo, como diz Aninha lá em casa, ó. Beijo, 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 beijo. Tá, já tira seu retrato, manda para a gente aqui. 988-32-3311, manda para cá. Já está aqui, ó. Manda para concorrer a feira de hoje. Manda para concorrer a feira de hoje. Hoje tem sorteio de feira. Completa que eu vou deixar da sua casa. Completinha, completinha de tudo. Tá? Ó, deixa eu ir agora com a Ana e Gomes, ao vivo com a gente. Não sei se vocês se lembram do caso da professora Priscila Vanessa. A professora que foi assassinada, essa professora aqui. E...